O Lucas, outra notícia aí porque tem tanta coisa pra eu falar ainda. Vamos lá passar, as câmeras de um hotel flagraram a ação de um grupo de bandidos, uma quadrilha, olha só, no hotel. Eles chegam neste carro prata, rendem o recepcionista no estacionamento e entram, olha as imagens. Outro funcionário e um entregador de pizza também foram feitos reféns. Eles pegam pertences de uma das vítimas e fasculham o balcão. Em seguida, um deles vai pro escritório, enquanto o outro fica com as vítimas no saguão. Depois de alguns minutos, ele volta, revira mais uma vez o balcão e retorna pro escritório. De repente, o ladrão surge arrastando o cofre. Os dois carregam o carro e o trio vai embora. O assalto durou sete minutos e aconteceu lá em Foz do Iguaçu. São cenas realmente revoltantes, eles fizeram a limpa, tocaram o horror e levaram embora. Agora você vê aí o cofre do hotel. Ok, eu falava sobre isso também no microfone aberto. Minha gente, deixa eu falar aqui porque eu quero a sua audiência de manhã. Das seis às oito da manhã é um programa que está dando o que falar. O que nós estamos conquistando de audiência é uma fartura, graças a Deus. Porque nós temos muita notícia. Está previsando o tempo, o trânsito, o que aconteceu durante a madrugada com os repórteres que são do tribuna e do microfone aberto? Mas o diferencial é que tem muita alegria com uma turmaça. Das seis às oito o rádio pega fogo. Qual é a rádio? Massa FM. Escuta lá, você vai ver. Você vai voltar. Toma café da manhã. 9, 7.7 Massa FM. 10, 7.7 Massa FM.